Sejam bem-vindos, é sempre, como eu costumo dizer, é um prazer mais uma vez reencontrá-los aqui para esse nosso bate-papo semanal. Lembrando sempre que estamos falando dos 10 princípios sagrados no Mãe, já falamos de três deles, nas suas três perspectivas, ou seja, uma linguagem que está próxima de nós, que é a positiva, naquela relativizada, onde nós ainda não temos a certeza de se somos somente um ser humano ou se ainda temos alguma coisa de espírito, ou se de fato já definimos que somos espíritos. Então, linguagem positiva, relativa e superlativa. Eu havia falado no último encontro da importância da gente compreender os princípios pela iluminação dos chakras. Lembram disso? Falamos que nós temos na nossa contextura astral, e até porque, não dizer, na própria estrutura física, a representação dos centros de chakras. Por isso nós temos chakras. E o que são chakras? De uma forma bem simples para vocês entenderem. São centros de iluminação espiritual. Então, os orixás se ligam a nós através desses centros, desses chakras, ou vórtices vibratórios, ou núcleos vibratórios, depende do nome, as escolas vão aí variando os seus conceitos a respeito dessa estrutura vibratória que nós temos nos nossos corpos mais sutis. Então, para entrar em conexão com os orixás, nós precisamos estar com os nossos chakras ativos. São sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Digo o nome. Chakra espiritual ou pineal. Chakra frontal, que nos dá a visão do oculto. Chakra laríngeo, que nos facilita o entendimento do amor. Chakra cardíaco, que prepondera a direção da própria alma. Chakra solear, que tem a ver com a nossa resistência, nosso poder de vontade. Chakra esplênico, que nos estrutura a saúde. Chakra genésico, que nos regula o processo de reprodução da condição humana, e inclusive na valorização da família espiritual. E o chakra é o secreto, que está relacionado numa junção, que é o fogo serpentino, que é a energia kundalini, que eles falam que é a que serpenteia a coluna. Se nós estivermos bem equilibrados, estabilizados e harmonizados, esses chakras funcionam perfeitamente. O que acontece é que, na nossa condição de encarnados, nós vamos acumulando débitos, vamos acumulando débitos, vamos acumulando débitos, encarnações após encarnações. E aí nós começamos a entupir os nossos chakras. Nós vamos densificando esse órgão sensorial e espiritual que nos conecta com a nossa verdadeira origem. E aí nós ficamos letários. Uma das provas mais cabíveis dessas é o nosso processo de reencarnação. Por isso nós estamos encarnados, nós somos espíritos. Explicamos isso aqui. Nós estamos na condição humana. Já falamos do décimo princípio, explicando que nós precisamos fazer um retorno à essência sagrada. Explicamos o nono princípio, qual que é o papel do movimento umbandista na reestruturação consciencial individual e coletiva. E falamos do processo da reencarnação, dos objetivos e a finalidade, que é o oitavo. Então já falamos do décimo, do nono e do oitavo. Hoje nós vamos iniciar o sétimo. Antes, porém, resgatando a fala da semana passada, dentro de tudo que eu acabei aqui de dizer, quando nós falamos de princípio, eu queria que vocês aguardassem duas coisas, que são fundamentais para que a gente consiga avançar no processo de entendimento doutrinado agora para frente. Princípio é aquilo que emana do próprio ser espiritual. Atributo é aquilo que o ser espiritual possui, mas que precisa ser despertado pelas linhas de força dos orixás, que é o poder político deles. Ok? E a aptidão são tudo que nós apresentamos na condição humana. Bom, quando nós falamos de resgatar os atributos espirituais, é resgatar a nossa percepção sensorial do ponto de vista espiritual, porque do ponto de vista humano nós já temos. Tanto é que a nossa distinção da realidade, ela é obnublada pela nossa consciência. Se eu sou um espírito mais esclarecido, minha consciência é mais ampla. Eu consigo interpretar, interagir com as realidades e não somente com as verdades aparentes. Ok? Outro ponto para fundamental que eu acabei aqui de dizer é que nós precisamos sempre ter em consciência que na condição humana nós estamos encarnados. Então nós somos mais substância do que essência. Lembram que eu falei que nós, o ser espiritual, para que a gente pudesse estar aqui hoje, nós estivemos criando corpos. À medida que a gente foi rebaixando a vibração, nós fomos mergulhando nas densidades vibratórias. Então, nós saímos de um mundo que era exclusivamente espiritual, passamos por um mundo astral e ainda se não contente, descemos mais ainda e hoje estamos aqui, nessa dimensão física. Então existe uma essência que é espírita, existe uma existência que pode ser astral, não necessariamente física e existe uma existência dimensional material, que é essa que nós nos encontramos, que a gente chama de experimentação humana ou vestimento do corpo físico. Quando nós morremos, nós voltamos ao plano astral. Se formos bastante evoluídos, voltamos até um plano mental. E aí, eu queria deixar bastante claro para vocês entenderem, todo mundo acha que a Terra é o paraíso. Eu vou desmentir isso aqui agora, vou tomar pedrada de muitos outros setores religiosos. Não, a superfície terrenha, a dimensão que nós nos encontramos agora é a dimensão de experimentação. Então existem sete dimensões para cima e sete dimensões para baixo. E é exatamente sobre isso que nós vamos iniciar o diálogo hoje, que é o plano, ou seja, o planeta Terra e seus planos paralelos com a existência. Então, a vida não existe só nessa nossa dimensão física. Quando nós evocamos aqui a força elementar para magnetizar a nossa água, que serve de força, de axé, de remédio, nós estamos evocando um plano mais sutil. Quando nós iniciamos essa temática desse ano, de 2018, nesses encontros de terça-feira, até temos aqui um exemplo, para não ficar muito abstrato. Dissemos que alguns humanos já conseguem se abstrair ao ponto de filtrar algumas dessas realidades. Isso está no cinema, está na filosofia, está na religião, está na arte, está na ciência. E dentro, o exemplo aqui dentro, citamos o Avatar. Quem assistiu o Avatar, vê que tem uma dimensão que o humano precisa dar um salto quântico, que é o que eles falam hoje, salto quântico. Você tem que sair de uma dimensão para a outra. Quando nós morremos, nós fazemos isso. Perdemos a energia, porque largamos o corpo físico, mas voltamos para um campo dimensional mais sutil. Bom, então o sétimo princípio é, nós vamos conversar a respeito, doblamento da Terra, as dimensões paralelas, mas coexistentes. Difícil isso, né? Como é que eu posso imaginar algo que é paralelo, mas é coexistente? Fica fácil assim. Olha só, cada um de nós vivemos essa realidade. A maior prova disso foi o que nós conversamos muito ano passado. Nós somos um espírito imaterial, adimensional, atemporal. Mas para que a gente pudesse estar nessa dimensão, nós tínhamos que criar corpos. E estamos aqui no mais denso de todos eles, que é o corpo orgânico, organismo físico. Então o espírito, para se comunicar com essa dimensão, teve que passar pelo éter luminoso, o éter refletor, até que chegasse no éter químico, que é esse corpo que nós temos. Quando é cortado os cordões, ele vai para a Terra, volta ao corpo, e nós libertamos o espírito e vamos para as nossas casas de afinidade. Que é isso, Maristão? Nós vamos para o plano afim, correspondente ao nosso grau evolutivo. Ou nós vamos voltar ao plano dimensional, cuja nossa consciência vive em sintonia. Ah, Maristão, então você está querendo dizer que os anjos vão junto dos estupradores, dos matadores? Não, justamente aí é que diferencia. Então quando nós falamos do planeta Terra e suas dimensões, dentro daquela perspectiva que nós já estamos aqui abordando, que é a perspectiva positiva, relativa e superlativa, ou androgônica, cosmogônica ou teogônica, que é a mesma coisa, nós vamos iniciar falando dessa que está mais próxima de nós. Para o ser humano que está aqui habitando, ou passando por essa experimentação humana, o planeta Terra é só essa dimensão que nós conhecemos, que é possível de ser detectada através dos nossos órgãos sensoriais, visões, visão, audição, para dar olfato e tal. Então se eu não pegar, se eu não sentir cheiro, se eu não ouvir, se eu não sentir, se eu não ouvir, não serve. Essa dimensão aqui extrapolou essa dimensão. Então essa dimensão física, dentro dessa explicação dos planos coexistentes, ainda que esse mundo tenha todas essas dimensões, para a grande maioria dos seres humanos que estão encarnados, eles vivem a existência exclusivamente material. Tudo o que eles fazem nessa experimentação humana é voltado para os órgãos de sentidos, e órgãos de sentido no sentido mais literal possível. Então Deus só existirá para essas pessoas se ele aparecer materializado na frente do Jesus. O espírito desencarnado só vai ser verdade para essas pessoas se materializar, se conversar com eles, se eles não saírem corretos, ainda tem essa. Então, para esses que estão vivendo essa realidade dentro dessa linguagem androgônica, ou seja, positivo, é um processo inicial do entendimento dos verdadeiros planos existenciais. A existência física, como nós já explicamos nas reencarnações, ela se exaura, ela se extermina com a morte do corpo físico. Então, para esses, o mundo é só essa existência física. Então, tudo o que eles fazem é para satisfazer os desejos materiais. Aliás, tem uma música muito bacana, que eu acho que é do Emerson Tiviano, dos Paralelo do Sucesso, ele fala que ele dorme para trabalhar, acorda para trabalhar, ou seja, no sentido que ele exatamente quer mostrar, que é um ciclo contínuo, que é trabalhar para ganhar dinheiro, para comer bem, para dormir bem, para ter uma casa bem, para ter um carro bem. Então, é baseado nisso. A existência física é exclusivamente nessa dimensão. Não existe mais nada. Morreu aqui, acabou aqui, já é. Embora isso já tenha, já venha sendo relativizado por algumas escolas, não importa o nome que queiram dar. Algumas chamam de céu, chamam de inferno, chamam de umbral, não estou entrando no mérito. O que, de fato, existe, que já existem alguns, alguns setores religiosos que já fazem essa distinção e tentam mostrar para os seus seguidores que existem outras dimensões, que existem outras formas de vida. E que, se a gente aprimorar os órgãos de sentidos orgânicos ao ponto de despertar os órgãos sensoriais e espirituais, a gente pode abrir o terceiro olho e ver nas dimensões paralelas. E aí, para ser bastante exato, para não prolongar muito, o que diferencia os méritos da grande maioria das outras pessoas humanas comuns é exatamente a sensibilidade de poder perceber em maior grau essas outras realidades. Por isso que são chamados medianeiros. Eles conseguem mediar essa dimensão com a existência de outros seres de outras dimensões. Então, por exemplo, no nosso caso, nós evocamos os ancestrais, que a gente chama de muitos dos ancestrais. Então, a criança, o caboclo, o pai velho, deixam só os espíritos desencarnados. Eles estão nessa dimensão? Não. Eles estão na dimensão astral. Só que os sensitivos, nós que temos essa faculdade, nós conseguimos revocar esses espíritos e interagir com eles, ainda que eles estejam em outras dimensões. Por quê? Aí que está o X da questão. O Sete Espadas explica isso muito bem, e eu queria pegar essa carona na fala dele. tem um livro muito bom dele, que foi escrito pelo mestre Arapiaga, Francisco Rivas Neto, onde ele mostra o elo perdido. E esse elo perdido é exatamente o nosso poder de conexão com essas outras dimensões. Isso foi perdido ao longo das eras das existências humanas. Lembrando sempre que nós somos a quinta raça, já passando para a sexta sub-raça da quinta raça. Lembrando que sete sub-raças fazem uma ronda carne. Então nós já existimos aqui no planeta Terra a raça pré-adâmica, que eram os homens da caverna, a raça adâmica, que é o povo vermelho, a raça lemuriana, os atlantes e os arianos, que somos nós. Só que a nossa raça ariana, nós já estamos na sexta experimentação dela. que é o povo neo-americano, que eu falo aqui é o experimento mais novo. Eles diriam que a mistura de todas essas raças que já passaram tem a sua maior ascendência aqui na América e na Austrália. São os neo-americanos. Sexta sub-raça da quinta raça raça. E alguns desses seres, dada a existência e a experimentação antigo aqui na Terra, por já virem aqui muitas vezes, nesse processo de reencarnação, adquiriram algumas habilidades. E estão com essa tela etérica, mas afrouxada ao ponto de permitir essa conexão com as outras dimensões. Para ser mais exato, com a dimensão média unidade. Ou a dimensão espaço e tempo. Então se rompe essas barreiras, esse limite entre esses que estão vivendo aqui uma existência humana e aqueles que continuam a vida espiritual depois de já ter passado pela experimentação humana. Isso é possível de ser rompido para que ocorra essa conexão. Nós fazemos isso toda a terça-feira. Rompemos com o limite que separa o mundo de lá do mundo de cá. Abrimos portas dimensionais ao ponto de transitar daqui para lá e de lá para cá energias espirituais e energias espirituais. E aí nós vamos despertando os nossos novos sensoriais. Nós vamos abrindo os nossos chakras. Nós vamos desenvolvendo as nossas habilidades espirituais. Nós vamos resgatando os nossos atributos espirituais. E iniciamos quase sempre ainda que seja esse o nosso espaço, que é o espaço religioso, despertando a nossa vontade. E com isso ampliando os nossos quereres. em especial o resgate da nossa cidadania espiritual, que é imprescindível para o nosso processo de crescimento evolutivo. Então, existem planos dimensionais coexistentes. Só que para esse grupo de espíritos que conseguem ver somente dessa perspectiva positiva, a vida é transitória apenas. Aqui, não. Ela é definitiva. Nasceu aqui, morreu aqui, acabou aqui. Ficou todo mundo assustado agora. se assim ficaram, é porque estão começando a entender o que eu estou dizendo. Isso coloca sobre os nossos ombros uma responsabilidade de tentarmos aprimorar os nossos acertos. E esse atributo que nós trabalhamos aqui ano passado, bastante, que é a responsabilidade consciencial de atos e fatos. Então, nós podemos escolher exercer sempre o nosso livre-arbítrio. Então, o poder de escolha mas nós temos que estar consciente que os resultados surjam. E aí, na hora que surge, não adianta fugir deles, não. É isso. Na próxima terça-feira, voltamos a falar desse sétimo princípio, mas já dentro da linguagem relativizada, da linguagem cosmogônica. Ok? Um bom rito a todos. foram faravam. Um, tchau. Legenda Adriana Zanotto